Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é mais um vídeo da série Celulite Não, Até o Verão. Eu junto aqui pra falar 10 coisas que mais causam celulite. Tipo, uma das 10 coisas entre todas as que causam mais celulite. E eu vou falar pra vocês que tem muita coisa aqui que eu não sabia. Não é só alimentação que eu vou falar aqui, porque no vídeo anterior eu dei dicas de alguns alimentos, né, que melhoram o celulite. Mas nesse daqui eu vou falar um pouco mais, assim, no geral, coisas que causam celulite. Então vamos lá? Então gente, primeira coisa, eu vou começar com uma coisa que todo mundo, uma coisa, 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 passo a passo. Então eu vou começar com a primeira coisa que causa celulite, que não todas, mas a maioria das mulheres amos, inclusive eu. Que é salto alto. Sim, gente, salto alto ajuda a dar celulite. Porque o salto alto, ele prejudica a circulação, né, consequentemente faz sim aparecer mais celulite. O ideal, gente, se vocês gostam de usar salto, tenta alternar. Um dia eu uso sapatilha, outro dia salto alto, um dia sapatilha, um dia salto alto, sem... Sapatilha a gente só é o exemplo, tá, de sapato baixo. A segunda coisa que eu vou falar aqui, que é o cigarro, gente. Eu sei que pra quem fuma é difícil eu falar isso. Inclusive, gente, tudo que eu vou falar aqui é baseado nas pesquisas, tá? Não tô falando pra vocês deixar de ser salto alto, deixar de fumar. Mas é baseado na pesquisa que eu fiz das coisas que mais prejudicam, que mais faz a celulite. O cigarro, ele também prejudica a circulação. E ele aumenta a produção de radicais livres, né? Tudo ruim. Ele, né, prejudica também a qualidade do sangue. Isso chega até a sua pele. Diminui a elasticidade. Tudo que faz causar mais celulite ainda. Terceira coisa que eu vou falar aqui, que é uma coisa que eu... Eu não... Eu não que eu não gosto, mas eu evito muito, assim. A coisa mais rara do mundo é o refrigerante. É um refrigerante que muita gente confunde. As pessoas acham que o que faz da celulite é o gás. E não é o gás. É o açúcar e o sódio que tem em excesso no refrigerante. Ah, então eu vou tomar refrigerante diet, light? Não, gente. Porque o refrigerante diet, light, zero, eles são lotados de sódio. Então, dá da mesma. E é isso que faz dar a celulite, gente. Deixa o refrigerantezinho de lado lá. Vamos tomar suco, vamos tomar chá verde, que é bem melhor. A quarta coisa que eu vou falar aqui pra vocês, que é dormir mal, né? Dormir pouco. Gente, dormir pouco libera todo aquele hormônio de estresse. Todo hormônio de estresse, né? Não sei se você já se viu numa situação assim, ou que você dormiu pouco e fica super mal-humorado durante o dia. Dormir pouco, ele libera esse hormônio que faz o corpo reter mais líquido. O corpo retendo mais líquido, mais celulite. O ideal, claro, é dormir de 7 a 8 horas por dia. No mínimo. Então, gente, vamos dormir mais cedo. A quinta coisa que eu vou falar aqui pra vocês é bebida alcoólica. Assim, gente, como o cigarro, a bebida alcoólica, ela faz o corpo produzir grandes quantidades de radicais livres e também ela impede a absorção de nutrientes no corpo. Resultando em mais celulite. A sexta coisa, gente, é ficar muito tempo na mesma posição. Isso é uma coisa que eu tenho que me policiar muito, porque eu fico o dia todo sentada e eu trabalho sentada, né? Tem hora que eu realmente esqueço de me levantar, de me movimentar. O ideal é que a cada duas horas sentadas você dê uma caminhadinha. Mesma coisa se você trabalha em pé, né? Vai lá no banheiro, fala que você tá com dor de barriga lá e fica uns 10 minutinhos, 5 minutinhos que seja sentada. E claro, se você tiver a opção, assim, de usar uma escada ao invés de elevador, vai pela escada, para o seu carro um pouquinho mais longe. Então, se você vai de ônibus pro seu trabalho, por exemplo, desce um ponto antes, só pra você também estimular, né? A circulação, andar um pouquinho, principalmente se você vai ficar muito tempo na mesma posição. A sétima dica, muita gente já ouviu falar, eu tenho certeza disso, que é calça apertada. Na realidade, a calça apertada, ela não faz da celulite, mas ela piora muito o aspecto da celulite. Ela faz aqueles furinhos que eram mais visíveis ainda, porque ela prejudica ali a circulação e ela prejudica também o retorno venoso, resultando em inchaço, mas inchaço, mais celulite. Uma outra coisa também, coisa número 8, que é o estresse. Alô, TPM, gente, da TPM, evite o estresse, bota uma musiquinha lá pra relaxar, pra poder evitar o estresse. Brigas com o namorado, não só do TPM, mas briga com o namorado, briga com alguém, brigas, né, em geral. Estresse no trânsito, tudo isso, gente, tudo que gera estresse faz dar mais celulite. Não sabia disso, gente, sério, eu não sabia disso. Mas eu já sou meio da paz e raramente eu me estresse, então tá tudo certo. E tudo isso porque o estresse, ele libera cortisol e insulina, que aumentam os níveis de glicose do corpo. Aí você já viu, né, celulitinha? Ah! Quanto mais estresse, mais furi. E olha que eu sou super de boa, gente. Os furi estão me atacando, mas eu estou estressada. A dica número 9, gente, eu realmente não sabia também e me surpreendeu porque eu sou daquelas pessoas que passa protetor solar só no rosto. E a dica é passar protetor solar em todo o corpo, principalmente onde você tem mais celulite. Isso tudo porque os raios UV, eles agridem o colágeno da pele, o que torna os furos mais... o que deixa os furinhos mais aparentes ainda. Gente, eu nunca mais vou sair sem protetor solar na perna, na bunda, não. Não tem celulite. Porque realmente eu não sabia disso e essa é uma super de uma dica. E a décima coisa é a baixa ingestão de líquido. Todo mundo sabe que beber água prejudica, sim, porque o nosso corpo, gente, ele libera todas as toxinas através do xixi, do suor. Então quanto mais líquido você beber, mais seu corpo vai estar limpo por dentro. E beber líquido, gente, não é só água. Também é chás, suco, refrigerante não, hein? Gente, a minha dica é onde eu tô. Eu tô com a minha garrafinha de água do lado, porque se for deixar pra eu lembrar de beber água, gente, eu não lembro. A gente não sente sede toda hora, né? É difícil. Mas eu bebo bastante água porque a minha garrafinha de água tá sempre ali do meu lado. E só assim eu consigo beber bastante água. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo dessa série. Eu ainda vou trazer mais vídeos pra vocês, tá? Pra poder eliminar o celulite. Celulite não, tá o verão. Então, se você tá afim de eliminar o celulite, vem comigo, tá? Se inscreva no meu canal se você não for inscrito ainda pra acompanhar todas as novidades e os vídeos dessa série. E se vocês gostaram, não deixem de dar o seu likezinho, tá bom? Pra deixar feliz. Um mega beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!